Também fica próximo a bola o Tsunami, vamos ver o que acontece. Autoriza o árbitro, saiu da bola o Gabriel. Cobrança ficando para o Tsunami! Gol! Do Boa Esporte! O Boa Esporte abre o placar aos 7 minutos de jogo. Uma cobrança de falta perfeita. Cai e marca o gol do Boa Esporte. Mais uma vez como vai no ângulo, vai certinho. Sem chances para o Fernando Leal. E aí ele pega emprestado o nome do colega, o nome do Tsunami e marca um bonito gol. Um verdadeiro Tsunami na rede do América. O Boa Esporte 1, América 0, Ricardo Gonzalez.